Simplesmente tá vazando tudo, pessoal. Pra vocês que não sabem, ontem a gente teve a estreia da turnê mundial de Kimetsu no Yaiba aí nos cinemas. No caso, começando ali por Tóquio, no Japão. E obviamente, assim como foi ano passado, a gente teve uma porrada de vazamento. A gente teve sinopse, a gente teve informação, a gente teve imagens do primeiro episódio da quarta temporada de Kimetsu vazando completamente aí pela internet. E obviamente, assim como eu fiz ano passado, eu vou trazer tudo completasso aqui pra vocês com todas as informações possíveis. Eu tô muito feliz, porque tem cada coisa que a gente não imaginava que ia rolar nesse primeiro episódio, nesse filme especial compilado de episódios, né? Que vocês nem imaginam. Então se prepara. E eu já quero saber como é que tá o nível de hype de vocês. Então já aproveitem e comentem com a hashtag treinamento o que vocês estão sentindo com tudo isso que tá acontecendo, com tudo que vazou. Deixem nos comentários. Primeira informação que foi confirmada pra gente graças aos nossos amigos japoneses que tiveram a oportunidade de ontem conferir o filme, né? Eu já expliquei pra vocês que se trata de uma compilação de episódios, o último da terceira temporada, mais o primeiro da nova temporada do arco do treinamento Hashira, que tá chegando em abril. Nossos amigos do Japão confirmaram pra gente o tempo de duração do filme, pessoal, que é 1 hora e 43 minutos. E as reações iniciais da galera de lá, cara, tá sensacional. Todo mundo elogiando muito. Inclusive eles disseram que teve uma melhora muito grande em relação à edição do filme. Porque no final, como não se trata de um filme, e sim uma compilação de episódios, aquele lance de perder a imersão dentro da parada que você tá assistindo, por conta das finalizações, dos créditos, no meio de um episódio pro outro, isso quebrava muito o ritmo. Todo mundo que viu o filme ao redor do planeta aí criticou ano passado. Então parece que a Dona Foteibo ouviu as nossas críticas e não precisa mais se preocupar com essa quebra de imersão, cara. Tá tudo muito mais conectado do que da outra vez. Ponto super positivo. E a terceira informação que eu tenho hoje pra vocês, pessoal, é simplesmente o artista da nova opening da quarta temporada foi revelado. Pra quem tava na expectativa da Lisa voltar, ou a gente ter a Aymer, infelizmente não foi dessa vez. Mas não precisa desanimar não, porque a galera elogiou demais essa nova opening e a música que a gente tem nela. Música essa que é intitulada como Dream, sonho, né? E foi performada pelo artista Hyde junto com o My First Story. E pra quem não tá muito familiarizado quem é esse tal de Hyde, ele é um dos artistas super famosos que já performou uma das openings, uma das músicas de Ata com Titan. Então se prepara que vem pancada, a galera disse que essa nova opening ela tá pra se emocionar mesmo. E não sou eu que tô falando isso, né? Foram os japoneses. Quarta informação que eu tenho pra vocês agora, e eu sei que agora vocês vão pirar de vez. As primeiras imagens do primeiro episódio da quarta temporada. Que revelam pra gente o visual do Tangerina, da Nezuko, Zenitsu e Nosuki, de todos os Hashiras. E isso já deixa a gente bem animado, porque eu sei que vocês gostam de ver esses vazamentos. Eu também tô muito doido com tudo isso. Não é à toa que eu tô aqui ó, duas e meia da manhã gravando esse vídeo pra vocês. E a próxima info que eu tenho aqui pra vocês, eu acho que vocês não vão acreditar. De tão boa que é. Pra quem assim como eu, tava com expectativa pra gente ter nesse arco específico, cenas originais, cenas extras, pra compor melhor essa temporada, porque se trata de um arco muito curto, pode comemorar. Porque de acordo com a galera que já assistiu o filme, a gente vai ter cenas originais já logo no início do primeiro episódio, mano. Começou a quarta temporada já com cenas extras. Cenas essas inclusive de luta, de Obana e Guru, Hashira da Serpente, usando a respiração da serpente. E Sanemi Shinazugawa usando a respiração do vento, cara. A gente vai ver pela primeira vez essas respirações em ação. Cês têm noção disso? E complementando essa informação, de acordo com os japoneses, a gente vai ter uma história meio que filler sendo contada ali no início. Mostrando uma luta do Sanemi e do Obanai contra alguns demônios. Não se sabe se são luas inferiores, não se sabe em que momento da história é essa luta. Mas tudo leva a crer que é uma luta que já aconteceu. É mostrando um filler mesmo pra complementar e desenvolver mais os personagens. Então é coisa boa, galera. E não é à toa que isso já conecta com os últimos vazamentos, que são as fotos do Obanai e do Sanemi usando as suas respirações, cara. E mesmo que não tenha a melhor qualidade do mundo esses vazamentos até o momento, eu tô muito surpreso com a quantidade de coisa que vazou. Vocês têm noção do tanto de coisa que eu mostrei aqui pra vocês? É foto dos Hashiras, é respiração, é o artista da opening. Mas eu fiz questão de guardar a melhor informação pro final. Muito tem se especulado sobre que relação o arco do Castelo Infinito teria de conexão com o arco do treinamento Hashira. Afinal de contas, já não é de hoje que todo mundo comenta que essa temporada é muito curta, porque o arco do mangá é muito curto. E isso é verdade. E nos vazamentos a gente tem uma foto muito estranha, que é o momento de Obanai e Sanemi caindo dentro do Castelo Infinito. O que não faz o menor sentido, porque até onde a gente sabia não ia ter Castelo Infinito nessa temporada. E isso me deixa muito pensativo, pessoal, mais especificamente com dois pensamentos aí que eu acho que um deles vai se concretizar. O primeiro deles significa que essa cena é do final da temporada, indicando que a última partezinha mesmo do último episódio da temporada seria eles entrando dentro do Castelo Infinito, cara. O que me deixaria um pouquinho surpreso, porque a gente esperava que acabasse em outro momento de gancho ali um pouquinho antes. E o segundo pensamento, a segunda teoria que eu teria aí pra essa imagem, é de que essa parte do treinamento Hashira seria a primeira parte, o primeiro cur da temporada em si. Indicando que a gente poderia ter um segundo cur com o Castelo Infinito, ou pelo menos o começo do Castelo Infinito. Talvez seis, cinco meses depois da conclusão do treinamento Hashira. Olha, sinceramente, essa altura do campeonato, gente, eu não sei o que pensar. Mas eu tô muito feliz, porque pelos comentários de todos que assistiram, a galera saiu satisfeita, assim, no nível 10 barra 10. Totalmente diferente do que aconteceu ano passado, mas o caso agora parece que é outro. A abertura deixou a galera empolgadaça, a música tá incrível, cenas originais, uma qualidade de animação fora do normal. Então até o momento, pessoal, tá tudo mil maravilhas. E a gente deve ter mais vazamentos ao longo dos dias. Enfim, pessoal, foi meio no improviso esse vídeo, sem roteiro nem nada, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam hypados assim como eu. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e... Falou!